No vídeo de hoje você terá que escolher um botão, sim ou não, mas você só vai descobrir o que é, só depois de escolher. Quem mentir e trapacear vai perder. Então já deixa o dedão no like e inscreva-se no canal para não perder os vídeos novos. Vamos nessa! Número 1. Sim ou não? Você acariciaria esse animal? É uma lagartixa fofinha. Número 2. Sim ou não? Você colocaria isso na batata frita? Coca-Cola na batata? Acho que não ficaria muito bom. Número 3. Sim ou não? Você viajaria para esse lugar? Uma viagem para a lua? Seria muito legal. Número 4. Sim ou não? Você comeria essa fruta? Número 5. Sim ou não? Você trocaria mil reais por isso? Mil reais por um carro? Acho que essa troca é justa. Número 6. Sim ou não? Você comeria isso no café no café da manhã? Uma pizza no café da manhã não é comum mas eu toparia. Número 7. Sim ou não? Você aceita esse animalzinho? Cruz credo. Que esse bicho fique longe de mim. Número 8. Sim ou não? Você usaria esse aplicativo? Um aplicativo de descobrir senha de Wi-Fi? Eu usaria em você. Número 9. Sim ou não? Você gosta de fazer isso? Número 10. Sim ou não? Você comeria essa comida vermelha? Pimenta na comida é bom, mas por eu tô fora. Número 11. Sim ou não? Você adotaria esse animal? Esse é o povo Dumbo. Você adotaria ele? Número 12. Sim ou não? Você viveria nesse filme? Não gosto muito do filme do Chiurek, mas pode ser. Número 13. Sim ou não? Você comeria isso? Eca! Uma sopa de barata? Não quero. Fica pra você. Número 14. Sim ou não? Você passaria um dia sem isso? Quem nunca passou um dia sem tomar banho? Número 15. Sim ou não? Você jogaria esse jogo? Esse jogo eu não quero jogar. Número 16. Sim ou não? Você compraria isso? Seria muito bom ter um avião particular. Número 17. Sim ou não? Você receberia essa notícia? A notícia é que você ganhou na loteria. Que baita notícia, hein? Número 18. Sim ou não? Você teria esse brinquedo? Esse boneco eu não quero. Fica pra você. Número 19. Sim ou não? Você convidaria essa pessoa para seu aniversário? Margot Robbie. Convidaria ela para seu aniversário? Número 20. Sim ou não? Você montaria nesse animal? O hipogrifo do Harry Potter. Voar nele seria legal. Número 21. Sim ou não? Você abriria esse presente misterioso? Quem é que não gosta de um pudim? Número 22. Sim ou não? Você aceita conhecer essa pessoa? Eu aceitaria sem dúvidas. E você? Número 23. Sim ou não? Você iria nesse parque? Um parque assombrado? Eu não quero não. Número 24. Sim ou não? Você jogaria esse jogo? Você jogaria ou fica para o próximo? Número 25. Sim ou não? Você comeria esse ovo? Dizem que ovo cru é bom para ficar musculoso. Número 26. Sim ou não? Você gostaria de sentir isso? Uma picada de cobra? Isso deve doer muito. Número 27. Sim ou não? Você jogaria isso no lixo? Eu jamais jogaria um bichinho desse no lixo. Número 28. Sim ou não? Você iria nesse show? Show da Blackpink? Iria sem dúvidas. Número 29. Sim ou não? Você usaria essa roupa? Essa roupa não faz muito meu estilo. Número 30. Sim ou não? Você passaria um dia sem isso? Acho que um dia sem celular dá pra ficar sem. E aí, gostou do vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e confere os outros vídeos. Até a próxima! Tchau!